Agora eu queria saber como é que você consegue enxergar um pozinho de leve aqui, olha só um pinguinho. O que? Como você pode enxergar pó de café? Aqui ó, ó, tá vendo? Como é que você consegue? Você sabe que eu já te falei que eu tenho esses dois e tenho mais dois aqui, né? Eu vejo tudo. Você sabe que tem óbvio. Tá aberto, eu já abri. Você abriu? Aham. Não, esse aí é esse aqui, ó. É porque você não tá vendo por causa do sol. Eu não tô enxergando, é verdade. Você viu como é que eu já manjo na cozinha, filha? Manja. E eu já comecei? Eu queria tanto ver você fazer um ovo frito. No almoço eu vou fazer. Você vai comer uma cartela de ovo frito no almoço. Eu já comecei a procurar meu fogão, viu? Porra, aqui eu só obedeço, quem manda é você. Black Friday chegando. Hã? Chegando Black Friday. Pega um cartão aviador, divide em 12 vezes e vambora. Pega um cartão aviador. Pega um cartão aviador. Pega um cartão aviador. Pega um cartão aviador. Pega um cartão aviador.